Música 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 Bom, e hoje mais que um dia especial da semana de festividade do aniversário de 166 anos da nossa querida Mococa, tem um evento, uma apresentação especial aqui nas quadras da cidadania conforme anunciado, e sobre esse assunto eu vou falar com o padre Denis, que daqui a pouquinho vai celebrar uma missa especial para a gente, né padre? Isso mesmo, daqui a pouco às 19 horas estaremos celebrando a Santa Eucaristia para podermos agradecer a Deus por todo o trabalho que está sendo feito na nossa cidade, não é verdade? Qual é a finalidade do nosso trabalho? É fazermos com que o nosso povo tenha vida e vida em abundância, como vai nos mostrar o Evangelho lá em João. E hoje nós nos reunimos aqui com a nossa comunidade, aqueles que se fazem presente aqui, para juntos dizermos a Deus muito obrigado por todo o trabalho que aqui vem sendo desenvolvido, por todo o trabalho que aqui vem sendo feito, e pedirmos a Deus ainda mais forças, né, para continuarmos a trabalhar por uma cidade melhor. Que depende de cada um de nós, de mim, de você, para juntos fazermos uma sociedade melhor. A cidade que sonhamos começa com a realização dos nossos sonhos, então é este o nosso sonho, que o nosso povo cada vez mais cresça, que o nosso povo cada vez mais possa dizer como é bom estarmos aqui. E hoje, padre, qual que é a sua mensagem para a nossa querida cidade? Sejamos um povo de fé. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós olhamos que o povo de Deus era um povo que mesmo diante, às vezes, da dificuldade da caminhada, era um povo que olhava para a frente e tinha fé. Era um povo que, às vezes, era rebelde, mas era um povo que não perdia o seu amor para com Deus. Sejamos um povo temente a Deus, pois, como nós muito bem sabemos, o temor a Deus é a ação que nos faz conquistarmos tudo o que nós temos. Então, sejamos um povo temente, um povo que ame a Deus e, ao clamarmos a Deus a bênção dele sobre cada um de nós, sejamos também capazes de transmitir esta bênção para todos os nossos irmãos. Parabéns, Mococa! Parabéns, povo de Deus! Eu acredito que celebrar o aniversário de nossa cidade é celebrarmos o aniversário de um povo, de um povo que constrói a sua história, faz a sua história e luta para fazermos uma cidade, ainda mais uma cidade do céu. Parabéns, Mococa! Parabéns, Mococa! Nós temos muito que melhorar em várias coisas, em várias questões, mas não existe milagre, sabe? Nós estamos trabalhando duro, buscando, primeiro, uma casa, você não começa a construir do telhado, mas sim do LCS. Nós estamos reestruturando as questões financeiras do município para que a gente possa administrar, tendo responsabilidade com dinheiro público. E estamos indo buscar muitos recursos contra o governo estadual e federal. O governo estadual tem nos ajudado muito. Mais de 80% dos nossos recursos é o governo estadual que está nos ajudando. E a gente acredita que esse ano vai ser um ano de a gente conseguir plantar muitas coisas. A gente entende a necessidade da população que é para ontem, né? Mas nós vamos reformar várias escolas, vamos fazer pavimentação asfáltica, vamos reformar a unidade de saúde, vamos receber a Casa da Mulher. Já inauguramos o Poupa Tempo. E nós precisamos melhorar a qualidade da prestação de serviços públicos. Isso é isso que nós vamos buscar e tentar fazer com que a nossa cidade seja municiada com isso, com qualidade de serviços públicos prestados. E hoje, qual é a sua mensagem para o povo mocoquense em nome e representando em toda a nossa cidade? Ah, eu quero mandar um grande abraço a todo mocoquense. Dizer que eu tenho muito orgulho de estar como prefeito da nossa cidade, estar representando toda a população. Peço que nos ajudem, que quando a gente não enxergar por um lado, que nos mostre. A democracia é mágica por causa disso. E dizer que não vamos poupar esforço. Nós vamos trabalhar muito, mas muito mesmo, para colocar o lugar que a nossa cidade merece. A nossa cidade já está sendo vista de outra forma, tanto no governo estadual como no federal. Estamos readquirindo a credibilidade e estamos trabalhando junto. E eu tenho certeza que nós vamos colocar a mococa no lugar que ela merece. O povo foi ter com Moisés e disse Pecamos, falamos contra o Senhor e contra ti. Foga ao Senhor que afaste nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor respondeu Faça uma serpente abrasadora e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. São 166 anos de história do nosso povo mocoquense, da nossa cidade. Eu quero parabenizar a cada um de vocês que estávamos assistindo hoje. Um cidadão mocoquense que faz a nossa cidade, que constrói uma cidade fraterna, solidária e generosa. É isso aí. E qual que é a sua mensagem para todos os mocoquenses e para a Mococca que hoje completa 166 anos em nome da Câmara Municipal? Quero deixar uma mensagem de fé, de esperança para o nosso povo. De que nós podemos sim construir a cada dia um futuro melhor para a nossa cidade. Isso depende de cada um de nós. Bom, e hoje, Elisângela, é motivo de festa, mas também a gente acaba se emocionando porque hoje perdemos uma grande pessoa, um grande homem, Carlos Espina. Ele que por tantos anos fez parte da Filarmônica Mococquense. Então é um marco que a gente vai lembrar para sempre. Eu quero deixar aqui a minha homenagem, os mais sinceros sentimentos a toda a família do Sr. Carlos Espina que dedicou 70 anos da sua vida à Filarmônica Mococquense. O Sr. Carlos Espina fez história, marcou a nossa história de Mococca. E eu tenho um carinho muito grande por ele, por toda a sua família. Quero deixar aqui os meus sentimentos. De onde ele estiver, ele vai estar sempre olhando pelo nosso povo que era uma cidade que ele amava tanto, né? E tanto se dedicou à Filarmônica Mococquense, os nossos mais sinceros sentimentos. Quero só agradecer, agradecer o pessoal do Departamento de Cultura, vocês da TV, o prefeito, principalmente o prefeito, que além de incentivar, pedir, ele participa de tudo. Quero agradecer o Cleidson Augusto Cruz da Taunça, que tudo isso está acontecendo graças a ele. E eu queria parabenizar o Ministério de Santa Luzia, o Padre, toda a equipe do Padre. Tem até o assessor do Alex Madureira e o Ribeiro Cruz. Só agradecer. A gente começa a falar nome, a gente pode cometer alguns erros, né? Mas quero só agradecer o pessoal do som, da luz, que são perfeitos. Não tem jeito de fazer sozinho, tem que ser parceria, grupo, união e bola pra frente. Não tem jeito de fazer sozinho, tem que ser parceria, grupo, união e bola pra frente. Bom, e hoje, uma das atrações que acontecerá aqui no show, de 166 anos, da nossa querida Mococa, nada mais, nada menos que Denis Augusto, é com ele que eu vou falar agora. Denis, me fala uma coisa, você que é mocoquense, qual que é o sentimento de estar se apresentando hoje nessa comemoração maravilhosa? E aí, tudo bem? Tudo certo? É um prazer ter vocês aqui comigo hoje. É um sentimento, assim, imensurável. É uma alegria enorme estar aqui participando do aniversário da cidade, né? A cidade que me colocou no mundo, praticamente. Então, assim, eu fico muito feliz em estar participando desse grande evento, que é o aniversário de 166 anos da cidade de Mococa. Você mesmo disse que é a cidade que te colocou no mundo. Você é mocoquense e hoje se apresenta na cidade da região Itapurã? Sim, sim. Graças a Deus, assim, a gente toca na região inteira aqui e leva o nome de Mococa, né? Então, eu fico muito feliz. É uma cidade muito promissora, com os artistas, muitos artistas na cidade, né? Então, assim, graças a Deus a gente consegue levar o nome de Mococa, né, pra nossa região inteira. Eu fico muito feliz com isso. E a gente vê aqui nas imagens a casa lotada e me fala, o que o pessoal pode esperar do repertório? Um show muito dinâmico, um show bem legal, bem pra cima, né? Uma linguagem jovem, né? Porém, com aquela pitadinha do sertanejo, antigo, raiz, bem bacana. Um show bem gostoso de assistir. Um show pra todo mundo? Pra todos os tipos, todos os gostos. E pra gente finalizar, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar uma música sua. Mas, antes, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pra todos os Mocoquenses, pra nossa querida Mococa, que hoje completa 166 anos. Eu gostaria de agradecer, mais uma vez, pela oportunidade de estar participando desse grande evento. Tô muito feliz, né? 166 anos. É, assim, e a cidade que pôs eu pra tocar na região inteira. Então, assim, muito obrigado Mococa, obrigado a todos os Mocoquenses que estão aqui presentes hoje. E que Deus os abençoe e que essa cidade possa prosperar por muitos e muitos anos. Ô, Dani, e a Cida mesmo disse na entrevista dela, ninguém consegue fazer nada sozinho. E hoje é que esse resultado de sucesso foi fruto de parcerias, né? Que deram certo. Com certeza. Eu gostaria imensamente de agradecer aqui, primeiramente, a Resolução, né? Por estar fornecendo todo o equipamento de sol, enfim, a equipe maravilhosa. E agradecer também nosso parceiro da Talsa, tá? Que sem ele também não teria festa, né? Então, assim, juntaram, juntamos os parceiros ali, graças a Deus, tamo aí. Vamos fazer esse show lindo aí pra galera de Mococa. Bora prestigiar. É isso aí, é um motivo de grande orgulho pra Mococa, né? Até porque a Talsa, a gente sabe hoje que é uma das grandes patrocinadoras do Corinthians e vai levando o nome de Mococa pelo Brasil todo. Com certeza, com certeza. Então, é isso aí, muito obrigado e bora pro show. É isso aí, gratidão à Resolução e à Talsa que prestigiaram esse grande evento. Daqui a pouco eu volto porque eu tô sabendo que tem surpresa. Bom, chega de mistério, surpresa especial apareceu. Vou falar com o Ramon, ele que é da dupla Raul e Ramon. A gente já falou com ele um tempo atrás, que fez um mega show aqui nas quadras da Cidadania. Ramon, seja bem-vindo mais uma vez. E como esse é apresentar aqui de novo no aniversário da cidade? Muito boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Brenda. Foi um prazer sempre estar falando aqui com você. Recebi o convite do Denis Augusto, né? Grande cantor da cidade, pra estar aqui prestigiando o show dele. Fazendo uma participação, agradecendo também a Prefeitura Municipal, a Talsa pelo patrocínio, né? E o nosso amigo Denis Augusto pela oportunidade de estar aqui presente e fazer uma música com eles. É isso aí, duas pratas da casa. E eu gostaria também que você deixasse uma mensagem pra todos os mocoquenses que vieram prestigiar vocês. O agradecimento, né, Brenda? Porque o evento da cidade, o aniversário da cidade, e é muito bom o mocoquense, né? Toda a população está presente porque os artistas da cidade precisam desse apoio. Mandar um abraço pra cada cantor, pra cada dupla da cidade, que fazem seu trabalho lindamente e precisam mais e mais ser aplaudidos, né? É isso aí. E o pessoal hoje veio pra curtir. E o que vai rolar de som aí? Olha, a gente vai fazer umas músicas aí do... não pode faltar, né, do nosso padrinho Jadis e Jadson. E vai fazer uma música que tá rolando aí, John Roms, que todo mundo gosta. E o show completo é com Denis Augusto, né? O pessoal vai curtir. O repertório tá top, viu? Bom, e o Paulo Henrique, ele é o responsável por todo esse som, essa mega estrutura. E uma mega estrutura mesmo, né, Paulo Henrique? Me fala, como que você consegue agregar isso tudo? E foi uma montagem muito rápida, né? Brenda, a primeira coisa, muito obrigado. Boa noite a todos. É assim, a gente não vê esforço, desde que seja um artista grande, nomeado, como alguém que tá começando agora também, que eu acho que tem o mesmo privilégio. Entendeu? Então a gente procura fazer o melhor e mostrar o melhor do nosso serviço. Hoje tá aí, quem teve a oportunidade de vir ao show do Jadis e Jadis, viu a estrutura que tá montando, hoje tá aí conferindo a mesma estrutura montada pela nossa empresa, entendeu? E esperamos que corra tudo bem o show. Tamo aí com a parceria com o Denis Augusto, com o Ramon, entendeu? São parceiros da gente e foi nessa parceria que eu pude, entendeu? Conhecer o CREI, entendeu? Que é da Talsa. E tamo junto nessa parceria. E galera de Mococa pode abraçar que tem muita coisa boa que vem por aí. Pela parceria da Resolução da Talsa e com os meninos. E hoje qual que é o sentimento de mostrar o seu trabalho no aniversário da nossa cidade? Brenda, eu vou te falar uma coisa, talvez todo mundo vai achar até engraçado. Os meninos sabem. Era meu sonho, meu sonho era fazer um som aqui na Praça da Cidadania. Por quê? A minha empresa é daqui de Mococa. Bora que eu não moro aqui, mas o meu irmão é daqui, a empresa é daqui, a empresa. E a gente nunca teve uma oportunidade de mostrar o nosso serviço aqui em Mococa. Então por isso que eu te falo, agradeço aos parceiros, porque graças ao Ramon, ele que me apresentou o CREI e ele que me deu a primeira oportunidade de montar aqui e fazer o jato-se-jato isso aqui. Mostrar a estrutura de som que a gente tem. E a gente só não montou mais porque infelizmente o espaço não comporta, mas senão teria mais ainda estrutura, porque no barraco não tem mais guardado. E me fala uma coisa, sonho realizado? Sonho realizado, graças a Deus, até emociona, entendeu? Porque a gente luta pra isso, entendeu? A gente luta, é um sonho da gente criança, entendeu? O sonho meu era mexer com som, atender artista. Hoje, graças a Deus, estamos na mídia, entendeu? Estamos em todos os lugares, atendendo todos os artistas. Sem nenhum problema, só elogio, graças a Deus. Isso aí agora, pra complementar essa realização do sonho do PH, como ele disse, Denis e Ramon no pau. Música 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 Música